Boa tarde. Boa tarde. Então. Distento embaixadores presentes e outros dignitários. Distento, embaixadora senhora Maria Stella P. Brasil Frota, o diretor-geral. Mas, infelizmente, não está aqui, né? Mas, o conselheiro Bruno de Lacerda Cario, o diretor-geral ajunto. Distento, o conselheiro Francisco Novello, o coordenador-geral de ensino. Outros funcionários relevantes do departamento de reto-re, os funcionários relevantes dos diferentes departamentos, tal como secretária acadêmica, administrativa, os processos e licitações, contabilidade, biblioteca, patrimônio e almoçarifado, informática, mídias sociais, visitas, guias e o departamento de serviço de apoio. Os professores e professoras, caras diplomatas, e senhoras e senhores, novamente, boa tarde. Meu nome é Marc Eugene Cornelius Forst. Tenho 35 anos, sou formado em agricultura, especializado em agropecuária. Completei meu treinamento, diploma, formei na universidade, andando com a universidade em 2011. E em 2018, eu completei meu treinamento no Instituto Diplomático do Surinamí, do Surinamí's Diplomatic Institute. E, sim, assim, profissionalmente, eu trabalho no Ministério da Agricultura há sete anos. E depois de decidir seguir uma carreira na diplomacia, troquei de ministério. Assim, atualmente, a partir de novembro de 2018, estou trabalhando no Ministério de Relações Exteriores. Tá? Só um breve apresentação individual. Tá. Uma observação. Diversidade. Por favor. Preciso de ajuda, senhor Romulo. Essa canção que nós vamos ver, é uma canção do meu país sobre unidade dentro do povo suriname. Por favor. Não, desculpa. 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 Obrigado. 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 Com licença, algumas dificuldades técnicas, mas durante os senhores, ajudem-me como esse castão. Então, a diversidade caracteriza o Suriname. Uma declaração muito significativa, feita pelo vice-presidente do Suriname, essa excelência Ashwin Adin, do Suriname, durante a sete... Sim. Então, novamente, diversidade caracteriza o Suriname. Essa canção mostra e fala sobre a unidade do povo surinano. Não. O Suriname possui uma sociedade culturalmente diversificada, caracterizada por contato e convivência, harmoniosos entre todos os grupos étnicos. Essa diversidade não se manifesta apenas na observação... de sua sociedade, mas também na experiência e nas expressões culturais e em seu ambiente. Ao olhar para o pervilho histórico do Suriname, observa-se que a diversidade desempenhou um papel muito importante na construção da nação, bem como nos processos de autodeterminação do nacional do Suriname. e auto-identificação, a identidade nacional do Suriname. Uma lema bem conhecida e importante relacionada à diversidade, é a unidade através da diversidade. Esta lema também foi ilustrada na literatura escrita. É, é boa, é assim, não. É. Por favor. O que é isso? Então, esse poema, Mwambo, do senhor, o falecido, o senhor, falecido, Robi Dobro Rafa Lens. Em esse poema, ele deu uma declaração clara em relação à diversidade e unificação como um povo. Mas, ele fala em língua franca do surinamí, e, se vocês permitem-me para falar em português esse poema, por favor. Mas, meu... Deu em mim. Uma árvore. Uma árvore, tantas folhas. Uma árvore. Um rio, tantos riachos. Todos estão indo para o mar. Uma cabeça, tantos pensamentos, pensamentos entre os quais um bem deve ser. Um Deus, tantas maneiras de adorar. Mas, um pai. Um surinamí, tantos tipos de cabelo, tantas cores de pele, tantas línguas, uma pessoa. Ela, ela, ele escreveu, a dobro, escreveu esse poema em 1975. Por favor. Um... Um... Assim... Essa é a canção, falar sobre, também, a unidade de... do povo surinami. E... Essas imagens, dentro desse vídeo, mostra também o povo oculto, os diferentes povos do surinami. os indios, os quilombos, os indias. os indios, os indios, os indios, O Vinawan significa que nós estamos. No caso do Brasil, no caso do Brasil, em relação com a diversidade, eu quero, eu quero, eu queria mostrar esse, ah não, desculpe, mais um vídeo, mais, só, no último vídeo, desculpe. Eu queria mostrar esse vídeo, que mostrou a diversidade do Brasil, por favor. Não, não, além de lá. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Como um lato exoneio, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, seu marco da pampanha, o que faz de engano, o Brasil, o meu amor, terra de nosso Senhor. O Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Então, o Brasil é único, mas plural, né? Durante o meu período aqui, minha percepção sobre o Brasil aumentou enormemente. Mas ainda, no que diz respeito à imensidade da diversidade presente no Brasil, no Brasil. Isso me impressionou bastante sobre a diversidade em termos da população étnica. Diversidade na linguagem. Diversidade na arquitetura. Diversidade na expressões culinárias. Diversidade relacionada aos diferentes estados do país. Diversidade na natureza. Diversidade na música. Diversidade na maneira como a liderança, a política, é executada para o desenvolvimento sustentável do país. Observando sua história, o Brasil passando de uma colônia de Portugal, para um império independente, e depois uma república, vários processos levaram à criação de uma sociedade pluralista. Identidade, né? Entre os vários estudiosos que descreveram a identidade nacional brasileira, Gilberto Freire é percebido como um dos mais destacados. Ele escreveu, durante a minha pesquisa sobre diversidade, eu encontrei como essas palavras do Gilberto Freire. O subpreendente fenômeno sociológico da unidade brasileira é nutrido por essa diversidade de regiões. Brasil no plural, que se mistura e se realiza em um único Brasil. muito interessante, muito forte, eu acho, por causa da diversidade. Professoras do aula Leituras Brasileiras e professora Norma, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu guidance, pelo seu forte conhecimento, conhecimento que suas compartilhar, compartilhar, compartilhar com mim e também com meus colegas estrangeiros. Muito obrigado, muito obrigado. Então, mais rápido, uma visão geral da apresentação. Eu vou tentar falar mais rápido sobre a República do Suriname e também sobre minhas experiências aqui no Instituto Rio Branco. Vamos lá. A República do Suriname. A República do Suriname fica na América do Sul e também faz no Sul como o Brasil. Né? Aqui, ó. Mais rápido. Alguns fatos. O nome oficial da República do Suriname. Ele é total de 173.820 milhas quadrados. Nós temos uma população de aproximadamente 600 mil pessoas. Suriname tem uma república presidencial, a língua oficial é o holandês. Também, lá no slide, tem uma imagem do presidente do Suriname. E essa excelência diz de lá no bota. O capital do Suriname é para Maribu. E também, que é muito importante, eu acho, é o PIB, né? O valor PIB, estimado pelo IMF nesse ano, o valor é 3.774 bilhões. US dollars. US dollars. Também. Suriname tem uma biodiversidade única, né? No espírito das mudanças climáticas, o Suriname iniciou e se deu a primeira reunião de alto nível para os países como cobertura florestal, alta e baixo desmatamento, HFLD, em fevereiro de 2019. HFLD means High Forest Cover and Low Deforestation. Essa imagem é uma imagem da nossa albufeira de Brucupuna. E essa albufeira é muito importante para a economia do Suriname, porque não causa de eletricidade. Obrigado. Também sobre economia. esse slide mostrou alguns commodities de exportação. Ouro, petróleo bruto, madeira cerrada, camarão, peixe, arroz e bananas. Política e diplomacia. Após sua independência, em 25 de novembro de 1975, Suriname, como estado republicano e soberano, começou a interagir com outros estados e organizações internacionais. de acordo com os seus próprios interesses nacionais e sem a interferência do ex-colonizador. Essa tabela mostrou as diferentes missões no mundo. Tem missões em África, Ásia, Europa, América Norte e América do Sul. Esse slide mostrou os diferentes, algumas organizações internacionais que Suriname é é um membro em alguns casos, em alguns aspectos. Uma coisa sobre a cooperação brasileira com o Suriname. A cooperação começou logo após a independência do nosso país, em 1975. Mas muito importante para nós, ou para essa cooperação, é a presença de uma significativa comunidade brasileira no Suriname. Estima-se que atualmente entre 15 e 30 mil brasileiros vivem no Suriname. Muitos dos quais são envolvidos em atividades de exploração mineral. Suriname é o único país com o qual o Brasil tem mais projetos. Nas áreas de agricultura, saúde, educação, geologia, desenvolvimento institucional e meio ambiente. Essa imagem é uma imagem do nosso Ministério das Relações Exteriores, senhora Ildis Bigli. E o embaixador do Brasil, nosso Suriname, embaixador Láudemar Iguar. Ah, tá. Instituto Rio Branco. Minha jornada no Rio Branco realmente começou durante o meu treinamento diplomático na SDI, em 2018. Quando o diretor-geral do Instituto Rio Branco, embaixador José Stanislau Amaral, durante sua palestra convidada, falou sobre a importância do fortalecimento da capacidade. Também sobre o Instituto, sua missão, visão e objetivos. Ele também transmitiu sua visão pessoal sobre os aspectos da diplomação da carreira. Imensamente inspirado, decidi naquele momento buscar uma oportunidade de me formar neste Instituto muito prestigiado e conhecido. Aproximadamente 11 meses depois, agora, né? Deus de bom grado, estou tendo a oportunidade de falar humildemente a todos vocês, depois de ter tido o privilégio de embarcar na formação de diplomatas. Um treinamento diplomático de prestígio, respeitado internacionalmente, que forma jovens profissionais excepcionalmente dedicados de diferentes partes do Brasil. Assim como outros nacionais de outros países, os intercambistas. Não apenas aprendi, sem dúvida, muito com as diferentes matérias apresentadas, teoricamente e praticamente. Nos últimos meses, por professores e professoras excepcionais, mas também pelos meus colegas diplomatas em Rio Branco. Queridos, essa experiência estabeleceu e desenvolveu pessoalmente uma rede e irmandade duradoura, como todos vocês, que será de valor para o resto da minha carreira diplomática. Meus sinceros e humildes agradecimentos. Desejo a todos vocês o melhor em todas as suas profissões futuras. Só para mostrar algumas imagens. Durante os onze meses, as diferentes horas, mas, para mim, o mais grande desávio pessoalmente, era Black Swan, era Black Swan. Mas, muito interessante, eu gosto muito das diferentes horas, amicidades, diferentes momentos com respeito de amicidades. e também, o mais importante para mim, pessoalmente, é o conhecimento de um cantor muito, muito conhecido aqui no Brasil. E eu preciso agradecer ao meu grande amigo, Diógenes, porque ele falou muito mais sobre a Anitta. Enfim, muito agradecer. Muito, muito agradecer. Aplausos. 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 Aplausos.